E olha só, o assunto agora é negócio, empreendedorismo. Tem muita gente pensando em abrir uma micro ou pequena empresa. E olha só o que o Sebrae acabou de divulgar. Um estudo com as tendências e oportunidades de negócios em Goiás. É fato, a população brasileira está envelhecendo. E foi justamente pensando nesta nova realidade que a dona Iracilda e o filho dela abriram uma casa para receber pessoas da terceira idade que precisam de cuidados. Eu sou técnica, sou formada em técnica de enfermagem, sou maçoderapeuta. E como eu tive também muita experiência há mais de 30 anos cuidando de idoso, vi a necessidade de urgência de abrir uma casa porque o meu esposo estava precisando também de apoio e ele não queria ficar com outras pessoas, queria ficar próximo de mim e eu precisava trabalhar. Para ajudar outras pessoas que queiram abrir uma micro ou pequena empresa, o Sebrae divulgou o estudo de tendências e oportunidades de negócios em Goiás. Dentre as áreas estão sustentabilidade, economia compartilhada, agronegócio, prazer e saúde, nichos de mercado, mercado pet, o poder da mulher no mercado, beleza, segurança e muito mais. A experiência é mais valorizada por essa geração e essa geração entra com tudo num consumo novo e essa geração vai carrear os próximos anos, 10 anos, 20 anos e vai entrando tomando conta do mercado. O mundo está mudando para um conceito não mais de ter, mas de experienciar. Os números do Sebrae revelam ainda que outro mercado que pode ser bastante explorado é o de franquias, que aponta 110 oportunidades de negócios em Goiás. Mas o ideal é buscar a consultoria certa antes de se aventurar em qualquer área de mercado. Bom, com certeza é entrar no site do Sebrae, www.sebrae.com.br, lá nós temos uma loja virtual que tem uma série de eventos, uma série de cursos que são gratuitos, ofertados pelo Sebrae e lá tem instrumentos, ferramentas, cursos para experimentar, fazer um ensaio, um balão de ensaio. Eu vim aqui dentro e passar uma hora, duas horas, quatro horas, dois dias aqui dentro ensaiando o seu negócio.